Atenção, o betting começa aqui, Fast Fontana saiu com pressa, 2 e 3, Liturgi vai no segundo lugar, Hilariante Merger e Aberta vai em terceiro, Aboni Aivari em quarto, Vanilla e Soda em quinto, último de Wolf Lema, vão assim para os 1.100 metros, sinais e a ponta de Fast Fontana, Liturgi pelo lado de fora em segunda, atacada pela Hilariante Merger em quarto, corre Vanilla e Soda, Aboni Aivari em quinto, brigando pelo quarto, último de Wolf Lema, entraram pela primeira parte da curva, e Fast Fontana tem 2 e 3 corpos, vantagem, Liturgi e Hilariante Merger vão se pegando, Aboni Aivari tomou a quarta, cabeça, Vanilla e Soda em quinto, último de Wolf Lema, segunda parte da curva, Fast Fontana, Liturgi e Hilariante Merger mais longe em terceiro, com Pornham a última curva, entraram pela ré-final e Fast Fontana é a ponteira, trazendo vantagem, Liturgi colocada por dentro, vai em segundo, Hilariante Merger aberta a bota, e se tocar pelo lado de fora, retomando o galão, Aboni Aivari vem pelo lado de fora, Fast Fontana na ponta, Liturgi vai no segundo lugar, Aboni Aivari cai e rega, Hilariante Merger vem junto com ela para brigar pelo segundo lugar, Fast Fontana na ponta, 3 e 4 corpos, Aboni Aivari se definem em segundo, vão passando pelo painel, Fast Fontana, Aboni Aivari cruzando a faixa final, depois Liturgi e as demais.